Música 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 Sabe o que é? Eh, Joto, o que quer fazer? A marinha do dia. Ele é. Ele é ela. Eu que não quero dizer isso. Ele é Joto! Eu que estou irei aqui. Agora eu quero dizer que era mais OK. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. eu acho que eu acho que era parecido hein, essa coisa eu acho que eu vou sorrir eu vou ficar ali com a gente eu vou falar também eu vou falar também com a gente eu vou falar eu vou falar eu vou falar eu vou falar eu não estou falando de ouvir oitra eu estou falando da palavra eu estou falando agora Ono supporto! Onda? Áraọc dina o trabalho entrarizna Aeo o que dimensionista! Ae! Ae o bwich da chuva escutado então agora vamos começar a falar Muitosigos παretas eleisos No, mas... ...muitos amigos編topianos Mas os jovos escutados D quietos sim Ah? ica Minha sua capacita편 de assinatura, porque assim que todas essas pessoas em casa... se estou procurando eeeh sabe o que não sabe o que não é? vai é o que não é? ae mocha não pode pela minha, ele não vai ela não vai fazer isso herói não então, seu homem está ligado mas o que não quiser vai fazer isso eu não vou fazer isso não, não, não... você disse que o meu poder o meu poder o meu poder quer fazer isso o meu poder procurando ele não vai ser Adidas D Barbouros Adidas D Barbouros Adidas D Barbouros Vale, vale, vale Adidas D Barbouros Nomeanto que vocêanda que isso de Algo que o 1ºººººººººººººººººººººººººººº Senhoras Mordic hired也 Não esqueci quanta o 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